Desde o dia 12 de março, o Museu da Gente Sergipana abre suas portas para uma programação especial em comemoração aos 169 anos de Aracaju. Contação de histórias através de imagens, ações educativas e exposições estão entre as atividades ofertadas. O intuito é abordar de forma lúdica o tema da transferência da capital da província de Sergipe, da antiga São Cristóvão, para Aracaju. Esse período é um período que tem muitos agendamentos e as escolas buscam o museu para poder contar de uma forma diferente. Então esse ano a programação vem com esse intuito. Então a gente trabalha três espaços do museu, o espaço dos falares, onde a gente fala a origem da palavra Aracaju, o seu significado, o espaço da Mediatek, que geralmente é um espaço voltado para contar essas histórias, mas a gente conta de uma forma diferente, utilizando imagens e fazendo uma dinâmica com os meninos, e o espaço das coisinhas, onde a gente transformou as caixinhas com objetos para caixinhas com imagens de lugares daqui de Aracaju. E a gente está com a programação, esse ano a temática é São Cristóvão do passado e o São Cristóvão do presente. A gente vai falar um pouco dessa São Cristóvão, como está São Cristóvão de hoje, né? E aí trabalhando essa arquitetura, a história, seus patrimônios. Dentro da programação está a exposição Revelando os Bastidores da Mudança da Capital, resultado de uma parceria entre o museu e o Arquivo Público de Sergipe. Ao adentrar nesse espaço, os visitantes têm a oportunidade de se deparar com documentos significativos, como a exumação dos restos mortais do ex-presidente da província de Sergipe, Inácio Barbosa, figura marcante na história. Como também a resolução da Assembleia Provincial, que oficializou o 17 de março como a data de fundação de Aracaju. Então é uma parceria importante, né? Entre o Arquivo Público do Estado de Sergipe e o Museu da Gente Sergipana, para trazer o acesso à informação, né? O nome da exposição é Revelando os Bastidores da Mudança da Capital e tem como foco trazer documentos da época e contextualizar a mudança da capital e o cotidiano ali que teve ao redor desse ato histórico de mudar a capital. Liciene e seu esposo vieram do Paraná e estão completamente encantados com a riqueza e a história de Aracaju. Ao visitarem o Museu da Gente, ficaram fascinados com as narrativas e os objetos que contam a trajetória da capital sergipana ao longo dos anos. Achei muito lindo, muito legal. Gostei muito de conhecer aqui, tudo bonito, falando sobre a cidade, sobre o Estado. Gostei muito de tudo. As cores, tudo colorido, aquele corredor lá que parece que está em movimentação e não está. Ah, é muito legal. Muito legal, um trabalho bacana do Estado, do município, né? Muito chamativo, muito atraente, muito legal. E esse espaço aqui dentro do Museu da Gente Sergipana é o espaço das coisinhas, que nada mais é do que objetos em miniatura e também espaços que rememoram o cotidiano dos sergipanos e também dos aracajuanos, principalmente nessa data festiva em que Aracaju celebra 169 anos. E nesse momento especial, houve aqui algumas mudanças justamente para celebrar este aniversário. A gente pode perceber que são objetos realmente que traz essa memória afetiva. A Ana Alice, ela é a educadora responsável por esse espaço, né? Muito bacana isso aqui, né? Porque faz essa rememoração, né? Essa revisitação do passado através de algo lúdico e também objetos que a gente pode apreciar. É isso mesmo. Tem alguns objetos aqui que quando os visitantes chegam, eles sempre relembram da infância, como o caso do pirulito de mel aqui, que eles sempre dizem, ah, quando eu ia para os parques de diversões, eu sempre pedia para minha mãe comprar um desse. E é bem bacana. Também temos um local aqui, que é o Largo da Gente Sergipana, que ele, inclusive, está fazendo aniversário também. Ele foi feito em 2018 como uma forma de presentear os aracajuanos. Ou seja, um momento de revisitação, de rememoração, onde esses turistas e também o maior foco aqui são os estudantes, são as escolas, né? Então, eles não vivenciaram isso. Então, muito bacana de se ver, né? Exatamente. Aí tem alguns espaços que os pais deles visitaram, como, por exemplo, aqui, o Ateneo, que hoje em dia é o museu, que eles vão conhecer como museu. E os pais deles conheceram como uma escola, também como um arquivo público. Alunos desta escola tiveram um dia diferente em suas vidas. A visita ao museu foi uma oportunidade para se encantar com os conhecimentos e aprendizados passados de forma lúdica, contando toda a história de Aracaju. Por meio de atividades interativas e educativas, a criançada pode mergulhar no passado e compreender melhor a sua identidade e evolução ao longo do tempo. Um dia para ficar na memória de todas elas. Gostei do Carrossel, que o Carrossel tem 120 anos e gostei da Paulinha Abelha. Deu para entender a história da Aracaju, do Rio Sergipe e da capital e muitas mais coisas.